Música Fala seu nome O que a gente veio fazer aqui hoje? E você? Nada O que a gente vai fazer hoje aqui? A gente vai fazer o que? Um pichão? É? E o que a gente vai precisar? Corante O que é isso? Vinagre E bicarbonato Tá, você pode colocar bicarbonato Gente, bicarbonato Deixa eu ver Boa E agora? A gente vai colorir o vinagre ou não? Quer colorir? Qual a cor que a gente vai usar? Qual a cor que a gente vai usar? Um 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 Eu Não Um 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 Já pode jogar no pichão E agora vamos despedir? Dá tchau aqui pro pessoal? Tchau!